E olha só, pessoal, o Litoral Gente de hoje começa falando sobre investimento em infraestrutura aqui na cidade de Paranaguá. As obras na Avenida Senadora Tílio Fontana foram retomadas após a via passar por adequações para receber o pavimento. Você acompanha agora na reportagem. A pavimentação da Avenida Senadora Tílio Fontana reiniciou após parte da estrada passar por adequações, como retirada de postes e nova metragem da Avenida, que sofrem um afunilamento por parte de residências que margeiam a Avenida. Ela deu uma paralisada por motivos da parte técnica, de alguns ajustes nos projetos. E também nós temos setor aqui da Tílio Fontana que precisa recuar postes. E aí isso tem também que ver o estudo e dar uma paralisada. E também algumas demandas, claro, que nós tivemos ao longo do tempo do nosso município. O trânsito pesado na região se dá ao número de empresas instaladas ao longo da Avenida. Parte dela já foi pavimentada, como no trecho que compreende a saída da rotatória do Parque São João, sentido o portão principal da BRF. Até o momento, foram gastos quase 20 milhões dos 63 previstos para execução total da obra, recurso oriundo da própria Prefeitura de Paranaguá. Não tem nada do asfalto danificado naquele primeiro trecho, que nós fizemos até praticamente aqui a BRF. Ainda precisa de algumas camadas de asfalto aqui perto da BRF, também lá na entrada da saída, mas isso já está tudo no cronograma. A parte mais difícil, que eu sempre falo da obra aqui, é essa parte que vocês estão vendo aqui, que é da base, que é da drenagem. Colocar o asfalto é rápido, é rápido, mas essa é a parte mais demorada. A partir de agora, as equipes de trabalho da Secretaria de Obras da Prefeitura de Paranaguá realiza o trabalho para espalhar essa bica corrida aqui na Tílio Fontana. A obra deve compreender os próximos 800 metros de onde parou o asfalto até a chegada do novo. A partir de agora, as equipes concentram o trabalho para a liberação da pista e também o tráfego de veículos na região. Esse trecho que a gente vai entrar agora é um dos pontos críticos. O nosso cronograma da Secretaria de Obras é fazer entre um quilômetro e um quilômetro e meio o mês de pavimentação. Então, só que esse trecho aqui é muito problemático. Além de ser o local que a Tílio Fontana é mais estreita, o trânsito pesado, as maiores empresas estão aqui nesse trecho. Então, o movimento acaba atrapalhando a logística de materiais. As obras devem ser executadas até dezembro, segundo o cronograma da Prefeitura. Ao todo, serão pavimentados nove quilômetros da avenida, beneficiando moradores, empresários e motoristas que trafegam diariamente pela região. Obras importantes aqui na cidade de Paranaguá retomadas, isso significa que elas terminarão o quanto antes. A Avenida Senadora Tílio Fontana é realmente uma via que recebe milhares, centenas de caminhões todos os dias. Então, quanto melhor ela estiver, melhor também para esse fluxo de caminhões. A gente vem falando aí bastante sobre obras, sobre trânsito aqui na cidade de Paranaguá. Então, uma via terminada o quanto antes significa que fica melhor, então, a passagem de veículos e caminhões por ali também.